Pois é, meus amigos, e às vezes a gente perde coisas importantes por causa de bobeiras. Vocês sabem por que o Ralph não falava com seu irmão, o Christian, que faleceu recentemente? O cantor Luquidão vai explicar para vocês agora. O Christian tinha um projeto, qual era esse projeto? Ajudar duplas, iniciantes, cantores amadores do sertanejo que estariam começando naquele momento. E o Ralph, porém, disse que não queria, porque ele acha que não era compatível com o patamar que a dupla estava, o Christian e Ralph. Como eles eram cantores iniciantes, o Ralph falou, não, Christian, mas aí não, né? Nós somos uma dupla consagradas. Então, na cabeça dele, ele achava que só poderia cantar com pessoas de, né, cantores de alto nível. E as coisas não funcionam assim, né? Porém, o Christian se afastou do Ralph por um longo tempo, que chegou a quatro anos. E o Ralph publicou recentemente nas redes sociais que estava esperando o Christian ir lá para falar com ele. Mas, na realidade, o Ralph é quem teria que procurar o Christian. E o que que aconteceu? O que aconteceu? O irmão partiu e não deu tempo do Ralph pedir perdão para o irmão. E agora se arrependeu bastante. E o que eu falo? Agora é tarde demais. Devemos sempre nos apressar e falar com quem amamos. Porque o amanhã só pertence a Deus. E o que que você acha? Deixa seu comentário. Deixa seu like para nos ajudar. Obrigado.